Quem tem mãe viva aqui? Mãe viva. Vocês gostam da mãe de seis? Ou você acha da mãe de seis pão? É tua mãe? Tudo bem com a senhora? Tão bonitinha. Ela é do Nordeste, não? Não. Tem a cabeça. Parece minha mãe. Não, a senhora é mais bonita que ela. Que legal. Você era a mãe dos dois, menino? Não. A tia é a mãe. Pô, que legal. Você trouxe sua mãe no show de comédia, cara? Pô, que legal. Sua mãe mora com você? Não. Bora onde? Eu moro de casa separada. Eu moro de casa separada em Curitiba. Minha mãe mora no Nordeste. Ela mora no Amazonas. Ela mora no Amazonas? Cara, minha mãe mora no sertão do Ceará. Ela aparece minha mãe, bichinha. Tá sempre com frio. Minha mãe, a mãe do Nordeste... Tua mãe é casada ou é solteira? Casada. Minha mãe separou do meu pai fazem... 15 anos. Minha mãe nunca mais casou, mano. Sabe aquelas velhas? Minha mãe é aquelas crente da congregação. A senhora é crente também, não? Minha mãe é crente da congregação. É aquele tipo de velha que anda de lado da bicicleta. Sabe? De lado. De saia, de lado. Minha mãe vai de lado. E ela mora sozinha no sertão. Eu falo, mamãe, arruma o namorado, mamãe. Minha mãe é aquelas velhas... Deus me livre de arrumar macho pra me mandar. E a mamãe arruma o namorado e ela não arruma. Pô, e minha mãe ainda é uma velha que dá pra dar uma sabugada. Não, de verdade, dá. Ela precisa dar um... Ela precisa, meu irmão. Ela tá viva. A senhora transa ainda, a senhora. Ah, essa velha tem cara transante. Não, ela tem cara, porra. Minha mãe, minha mãe. Eu falo, mamãe, eu já falei com meus amigos pra comer minha mãe. Não, ninguém teve coragem pra ser avô, não. Eu falei, eu pago motel. Mamãe, você tem coragem pra comer minha mãe? Não? Não, eu não ligo, não. Eu não ligo como a minha, como a tua, fica tudo certo. Não bata palma por isso, não. Porra. Não, de verdade, porra. Tu deva uma mãe e tua mãe pra trazer ela do Amazonas. Pô, isso é bonito. Eu amo minha mãe. Minha mãe foi uma mulher muito sofredora. Eu nunca gosto de contar nos shows nem nada. Ah, eu sofrendo, porque eu gosto de contar a coisa boa. Minha mãe, todo ano eu trago pra ela ficar comigo. Natal e Ano Novo aqui na minha casa. Ela vem do sertão de Ceará sozinha. E ela vem, ela desce em Curitiba, quando minha mãe desce em Curitiba, eu me arrependo na hora. Juro pra... Já se arrependeu, eu tô trazendo ela? Quanto tempo faz que ela chegou? Chegou segunda. Segunda? Ixi, tem tempo. Porque mamãe é o tipo de pessoa que ela conversa com todo mundo. E o povo não tá nem aí pra conversa dela, porque ela mora sozinha. Eu acho que ela tem uma grande necessidade de conversar. Eu tô no shopping, ela gosta de tomar sorvete. Leva ela pro shopping, tá mamãe. Sozinha no shopping lá. Eu vou buscar o sorvete, tá mamãe perdida. Eu olho e mamãe tá numa fila. Ela fala, mãe, vem cá. Ela fala, eu tô conversando. Ela chega pra... pra o rio do McDonald's e fala, moça, eu vim do Ceará pra cá de avião. E a moça do McDonald's tá... Tipo, fuda-se. E eu falo, mãe, vamos. Ela tá conversando. Ela fala, moça, eu morri de medo da decolagem. Eu falo, mamãe, é decolagem. Ela fala, então, eu também quase caí na escada volante. E vai piorando, e vai piorando. Minha mãe, eu nunca vi minha mãe falando palavrão. Já viu tua mãe falando palavrão? Minha mãe é aquela pessoa que fala assim, ó. Não, fala palavrão. Eu falo, mãe, mas... Minha mãe não assistiu um vídeo meu. Ela fala, é só putaria. Deus me livre. Eu falo, mamãe, é meu trabalho. Ela fala, trabalho é carteira assinada. Eu falo, mamãe, ela fala, não vou assistir. Aí passa três dias, ela fala, manda um pix. Pra eu comprar um cafezinho. Aí eu mando. Eu nunca tinha visto minha mãe falando palavrão. Ela vem passar um Natal comigo aqui em Curitiba. Um dia eu tava de folga, eu falei, mamãe, vamos sair jantar só nós dois. Levei mamãe pra jantar naquela churrascaria cara que tem aqui, a Batelgril. Já foi na Batelgril? Leva tua mãe lá. A senhora cobre ele. Eu quero ir na Batelgril. Levei mamãe. Puta churrascaria, espeto, corrida, aquele espeto. Entenda. A minha mãe, ela acha que nós passamos fome até hoje. Se ela vê o preço, ela não come. Ela é assim. Ela compra um frango, ela vai comer nos miúdos. O peito fica pro Natal. Cheguei na churrascaria, mamãe, isso aqui é caro demais. Eu falei, calma, seu filho é artista. Você vai comer. Ela, com dor, comeu três asinhas. Falei, três asinhas, um quilo de picanha, a mesma coisa. E aí, tomei-me dois refrigerantes. E aí, eu pedi a conta. E a conta demorou a vir. E eu fui no banheiro. Quando eu sair na porta do banheiro, eu vou fermentar a cabeça de vocês. Eu nunca tinha visto minha mãe falando palavrão. Quando eu sair na porta do banheiro, tá aquela senhora com a conta na mão. E gritando, seus filhos é da puta! E eu correndo, mamãe, ela, calha a boca! Trezentos contos, vai tomar no cu! O dono daqui é um ladrão! Faz o hélio! Oxi! Aí, eu correndo, eu falei, mamãe, seu calma. Eu peguei a conta. Ela falou, você vai falar ali. Eu falei, seu calma, meu presente para a senhora. Eu só comi duas asinhas, uma confusão. Eu paguei a conta. Cheguei a pagar a conta. Eu falei, mãe, o povo aqui me conhece. Eu moro aqui há muitos anos. Paguei a conta. A vergonha vem agora, que eu passei com a mamãe. Aí, não foi vergonha. Eu paguei a conta. Peguei a conta. Vamos embora, mamãe? Vamos. Tô saindo, juro pra vocês. Tem uma latinha de fanta vazia na mesa. Uma latinha vazia. Mamãe pegou a latinha, jogou no chão. Ficou pingando o fanta da teta da mãe. Eu falei, mãe, ela cala em sua boca. É 5,80 o quilo. Tua mãe tem WhatsApp? A sua tem WhatsApp? Ela manda mensagem ou áudio? Mas é escrito ou áudio? É escrito. Mamãe só manda áudio. E não é áudio curto. Eu abro de manhã, tem lá 16 minutos de mamãe. Eu falo, ela mandou uma musga. O que acontece? Mamãe começa a gravar o áudio e esquece de enviar. E fica gravando na bolsa. Aí escuta tudo que ela tá fazendo. Que nas missas abençoa a senhora, as famílias... Pixe gato! Ela brigando com os gatos, aquela confusão. Vai tomar no cu o cabezinho, um cabaré. E aí, o que acontece? Ela não sabe mexer muito. Eu queria muito descobrir quem foi o filha da puta que mandou a figurinha do bom dia pra minha mãe. Porque não é um bom dia qualquer. É com figurinha. E não é qualquer figurinha. É o sol. Dentro do sol tem a cara do bebê do Teletubbies. Escrito bom dia. E mamãe manda até você responder. Bom dia, bom dia, bom dia. Ela tava lá em casa. Áudio em cima pra tomar café. Tá a mamãe chutando as coisas. Peste a salveia até. O que foi, mamãe? Ela falou, tua tia. Ela mandou bloquear a irmã dela, a minha tia, no WhatsApp. Que eu abri e minha mãe mandou 17 figurinhas pra minha tia. Minha mãe mandou, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E minha tia respondeu, em caixa alta, tipo, com vários KKK. KKKKKKKKKKKKK. E minha mãe, essa tua tia. Essa mulher é uma indinhota. Ela fala indinhota. Falei, o que é que foi a mulher? Falei, o que é que ela escreveu aqui? Eu não sei o que que é isso aqui. Tava KKKKKKK. Falei, mãe, quer dizer que ela tá rindo. Minha mãe, que mulher indinhota. Por que que ela não escreve, estou rindo? Fala, o que é coisa que anota? Por que que ela pareia? Porque ela vai conseguir uma tia. Porque ela vai ter que ir com homme e också de ouro dígter,